Olá meus amores, eu estou gravando esse vídeo de novo Porque ficou baixo o áudio, porque a gravada era mais ou menos uma hora da manhã E o áudio ficou baixo, então eu vim gravar novamente o vídeo para vocês Hoje é sexta-feira, dia de vídeo, né? Então, estou aqui Palmeiras, tá? Para quem perguntou, eu sou palmeirense Então, vamos lá, o que foi que aconteceu com o meu cabelo? Por que eu botei no Facebook eu tinha tomado uma decisão? Bom, antes de mais nada, quero mandar um beijo enorme para a Virgínia Dizer que ela é uma mulher guerreira, uma mulher com força, com coragem, tá? E ela me emocionou muito com o vídeo dela do Big Shop E eu fiquei mais emocionada ainda quando eu vi o fim do vídeo Que foi o que eu vi a expressão no rosto dela, de alívio, de contentamento, de felicidade Então, um beijo Peço a Deus que lhe abençoe a todos os dias de grande mente, tá? Sucesso aí para você, forte E hoje eu que te chamo de você de diva Porque você me chama de diva Então hoje é eu que te chamo de diva Então, um beijo enorme da Lili para você E que lhe abençoe a toda a sua família Um beijo e continue assim, tá? Firme e forte Bom, o que foi o que aconteceu com o meu cabelo? Caiu Por isso que eu estou de rabo de cavalo O cabelo caiu Ai, Lili, eu te avisei Caiu Tô brincando, o cabelo não caiu O cabelo tá aqui enteso Tá? Pra vocês Dá só uma palinha de como tá E eu não fiz nada no cabelo até agora Tô aqui, dei rabo de cavalo Tá? Eu pintei o cabelo ontem, que foi quinta-feira E... Deixei pra hoje hidratar o cabelo Fazer alguma coisa nele Que eu tô pensando em dar Fazer uma reconstrução Nele E... Bom Tinha postado no Facebook Que eu ia tomar uma decisão Tá? Eu ia fazer um desapego capilar Ou um BC Né? Mas... Depois que eu pintei o cabelo Depois que eu comecei com minha mãe Depois que eu... Que eu... Avisei meu namorado Que eu ia cortar o cabelo Eu mandei até uma foto dele Da vontade que eu fiz Coloquei no Facebook E depois que eu falei com minha acoiada Eu... Pensei direitinho E resolvi não cortar mais o cabelo Eu tinha até conversado com a Virgínia Que eu ia cortar o cabelo ontem Né? Ela me deu super apoio E... Acabou que hoje Eu acordei Com a decisão de... Hoje não De noite mesmo Na hora que eu gravei o vídeo Eu tava com a decisão já formada já De não cortar o cabelo E... Eu sei que se eu cortasse esse cabelo agora Eu ia me arrepender amargamente Do jeito que tá o meu cabelo Em relação ao quanto tem de Né no cabelo É... Quando eu comecei a aplicar a Né Eu tive que cortar o cabelo Desse jeito aí Que tá na foto Que tá aparecendo pra vocês E é muito horrível Ajetar o cabelo desse jeito É... O meu cabelo Ele... A raída dele é ondulada E a única parte que eu tenho Com o Né Dele É atrás Tá? É atrás Eu tenho quatro dedos de Né E meu cabelo está cortado Em uma camada vagabunda Dizendo assim Ele tá cortado aqui E aqui ele tá grande Então, de dezembro pra cá Que foi o último mês que eu cortei o meu cabelo Ele já cresceu bastante E conversando com uma amiga minha Que ela sempre me deu apoio e tudo Mas elas falaram assim Li Não vai adiantar você cortar o seu cabelo agora Porque você tá fazendo um projeto Rapunzel Tá gastando com... Com remédio Pro cabelo crescer Tá cuidando do cabelo direitinho Pro cabelo crescer forte e saudável Você já conseguiu recuperar O estrago que o descolorante fez no seu cabelo Então... Tudo bem Que o cabelo está A metade bem hidratada Bem cuidada Mas a outra metade está podre e se partindo Tudo bem Mas... Eu consigo deixar o cabelo tão arrumadinho Tão bonitinho Que não dá pra perceber muito Que o cabelo tá partindo Que tá poroso Que tá maltratado A parte que tá com o Enê E a única coisa que me deixa chateada Só é aquelas pontinhas Que fica no corpo Tô na mão que você toma um banho Que você petir o cabelo Que você olha no chão Tem cabelo no chão É só isso O meu cabelo É... Eu fui pro dentista ontem E debaixo do dentista Tem... Tem um amor de cosmético E tava aquelas... Tava com aquela maquininha Que você vê o couro cabeludo A espessura do fio Tava lá Eu peguei E tava de graça Peguei e pedi a menina A poder examinar O fio do meu cabelo E ela falou que realmente O meu cabelo não tá caindo Da raiz Ele tá se quebrando Entre a parte que não tem Enê E a parte com Enê Ele tá se quebrando ali certinho Né? Que realmente eu teria que cortar Mas se eu cortasse o cabelo Do jeito que o meu cabelo tá cortado Porque como eu cortei meu cabelo Em chanel desfiado Se eu tiver que cortar o cabelo aqui Vai ficar mais curto Do que da foto que apareceu E eu não tenho paciência De ficar cuidando do cabelo curto Dá trabalho Tá? Então o que foi que eu resolvi? Não vou mais cortar o cabelo Certo? Eu vou continuar cortando o cabelo É cortando o cabelo não Continuar cuidando do cabelo E quando essa parte Daqui da frente Que tá aqui Chegar aqui Aqui já vai tá mais embaixo Certo meninas? Porque a diferença é Mais ou menos de quatro dedos Da parte que tá pegando no meu ombro E a que tá aqui Assim Então quando essa parte daqui da frente Chegar aqui Aí Eu corto o cabelo Em camada Tá? Aí sim Eu vou cortar o cabelo Pra poder acertar ele Certo? É Eu ia desapegar realmente Do cabelo Eu ia cortar o cabelo hoje Eu pedi pra minha sobrinha Cortar Eu ia gravar pra vocês Fazendo isso Mas eu não Eu decidi que eu não vou fazer mais isso Tá Vou deixar o cabelo crescer Eu vou esquecer Esse negócio de big chop De corte Certo? É Eu vou continuar alisando Meu cabelo Como eu tô alisando Porque já tá dando efeito Já nele Já Já tá secando Já sem Mais A ondulação Que eu tenho toda do lado de cá Já tá diminuindo bastante Né? Então Eu vou cuidar mais do meu cabelo Como eu sempre tô cuidando Fazendo hidratação Do EV na semana E ter a paciência Né? Do cabelo crescer mais Pra eu poder cortar E ir retirando ele aos poucos No que tem Se eu esperei até agora Não fiz o big chop Então Eu posso esperar mais um pouquinho Né? Meu cabelo não tá tão feio assim E ele já custa o meu jade Eu tá Descovando ele E Fazendo a minha Descarada Que é só Na raiz Fazendo minha toca de meia E fica lindo Então é isso meninas Eu queria falar com vocês Como eu falei Eu já tinha gravado o vídeo Só que quando eu editei o vídeo Ficou baixo Né? Então eu vim gravar novamente pra vocês E vamos que vamos Vamos em frente Né? E até o próximo vídeo Eu vou Tomar café agora Vou cuidar do meu cabelo Vou fazer uma hidratação Talvez faça com maisena Uma reconstrução Eu tô vendo ainda O que eu vou fazer desse cabelo Hoje Tá? E depois eu volto Com o resultado Pra vocês Que a gente vai conversar Um pouquinho depois Foi sobre o meu shampoo de cebola E o Hay Inter Certo meninas? Então até o próximo vídeo Beijo 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 Bye Bye Fique com Deus